Bom, então é isso aí galera, tamo aqui de volta e hoje tamo trazendo aqui que é Flirt, survival, mundo aberto, base de construção com invasão e muito mais, um RPG também, misturo de RPG com tudo. É um jogo, já tem bastante tempo que eu tenho esse jogo na Steam e ele tem atualizado cara, então vamos jogar aqui cara. Vamos criar um novo personagem aqui, vou criar aqui um meio elfo, um cabelo dele, vamos colocar um cabelinho aqui, tem vários tipos de cabelo aqui, só vou mudar a cor, isso, nice. Bom, o jogo tem armaduras, tem armas, tem craft, craftar, construir sua base e um monte de outras coisas a mais, é bastante interessante. Vamos colocar aqui no difícil e vamos colocar um novo nome aqui. Bom, vamos lá então, meio elfo masculino e no difícil, criar personagem, selecionar. Vamos ver esse mundo aqui e vamos criar e vamos lá iniciar. Bom, bastante interessante o joguinho e ele ainda tem uma tradução que é um mod que tá na Steam. Mas, bom, vou pegar algumas coisas aqui. É importante pegar algumas coisas aqui nessas caixotes. Aqui uma nave me parece que caiu. Bom, lembrando que o jogo ainda está em acesso antecipado, mas está tendo muito conteúdo nele e muitas atualizações. Isso, e a música ainda está alta ainda, mano. Tem missões ali do lado, ela corte qualquer árvore, investigue o robô fora da base. Bom, a história aqui, eu não sei se eu já gravei algum vídeo nesse canal sobre esse jogo, eu acho que não. Bom, chegando aqui vai ter uma historinha. Quando você clicar nesse robô, ele meio que vai informar o que aconteceu aqui. Eu vou passar rápido pra poder o vídeo não ficar grande. Tem uns personagens meio cabulosos aqui. Vamos ver isso daqui, ó. Ativando projeção holográfica, é isso que eu queria falar. Ó, isso aqui é o que aconteceu aqui, ó. Vai vendo aí, ó. Finalmente em casa, outro dia, sem ganhos. Está ficando escuro, vamos continuar amanhã. Olha, quando veio surgir um portal aqui, surgiu o Darth Vader e mais um outro aqui, ó. Loucura, mano. Operação bem cedida, prepara-se pra evacuar. Olha, meio que sequestrou essa personagem aqui. Quem é você? E, ó, deu uma chapada no robôzinho e mostra por isso que ele está deitado no início aqui, ó. Agora ele abre um local aqui, entra nessa região. Então, provavelmente a história do jogo vai ser isso, né? Resgatar esse personagem. Minha amiga Dani estávamos procurando suprimentos, mas fomos atacados na volta. Dani foi sequestrado pelas pessoas da MECO. Estou procurando ela. Quem é você? Por que eles sequestraram a sua amiga? Eu sou VM69, um robô da MECO que foi descartado devido a um mau funcionamento. Dani me consertou. Ela é uma imigrante da Terra. Não sei por que eles levaram a Dani. E você? Também é um imigrante da Terra? Eu não sei. Acabei de acordar naquela cápsula, não me lembro de nada. Se é o que você disse, é verdade, você tem muita sorte. As instalações estão obsoletas e essas cápsulas estão quebradas há muito tempo. Olhe para aquele cara na cápsula 7. Ele já virou carne seca. E, amigo, é isso aqui, ó. Bom, aqui tem mais outras coisas. Vou explicar para o que serve esse cartão. Com esse cartão-chave você pode usar qualquer portal ou ir para o portal do laboratório de Metal Skip, que está ali em cima. Esse portal ali, aquele local ali, é interessante que lá a gente aprende algumas coisas. Obrigado e vamos fazer as missões iniciais aqui. Vou pegar pedra de uma vez, mas eu vou pegar madeira e fazer uma armadura para mim. Cara, eu não nasci na neve. Foi bom por conta disso, mano. Aqui tem um lugar que eu posso ir, mas ele é muito hostil no momento. Vamos pegar algumas pedras aqui que a gente vai precisar de pedra para caramba. Pelo menos oito pedra. Tem que cortar essa árvore de uma vez aqui para liberar e mostrar as outras missões, ó. Faço uma clava de pedra. Acho que já dá para fazer. Clava de pedra, dá para fabricar. Está feito. Vou fazer um armadura de madeira aqui. Para a gente já ficar no esquema aqui, porque como o jogo está no difícil, às vezes as coisas vão ficar meio complicadas. Vou fazer uma tocha também. Deixa a tocha quieta aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. A música está bem alta ainda. Bom, vamos lá. Vamos pegar mais pedra. Tem um mapa aqui? Eu acho que tem um mapa. Olha, aqui é o local mais ou menos que é o ponto de renascimento, né? Eu acho que não sei se... Eu não lembro se fizer mais alguma coisa, a gente consegue criar um ponto de renascimento. Vamos ter um negócio aqui. Um trigo. Vou pegando. Acho que vou fazer um machado, porque aí fazendo um machado... É, só que não vai dar para me fazer um machado agora, né? Tem quantas pedras que eu tenho? Cinco. Nossa, preciso de... Demais, cara. Maravilha. C. Fazer uma picareta. Acho que já é da missão mesmo, né? Machado. E agora eu tinha uma maçã ou baga. Use o portal. A gente vai lá no malucão que tem uma estação. Ele meio que vai dar algumas missões lá também. Missões, eu acho que lá também você consegue upar algumas coisas. Mas vamos pegar o básico que tem aqui de uma vez. Que é o mais importante aqui no início. Depois que você pegou machado e picareta, a coisa começa a andar mais rápido. A minha fome está começando a aumentar ali, ó. Agora essas bagas... Cara, essa baga... Ó, aqui tem umas criaturas aqui. Como está no difícil, ela deve estar hostil pra caramba, mano. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir aqui. Ó, já está ouvindo aqui, ó. Eu estou aqui perto já, ó. Miserável. Tem um baú ali, amigo. Vai ser nice, hein? Cara, eu vou fazer um arco primeiro. Acho que não vai dar pra mim fazer um arco agora, mano. Vou pegar mais madeira. Bom, acho que já dá pra gente fazer aqui um arco de madeira. Vou fazer. Flechas de pedra. Uns 60. Uns 120, né? Uns 90. Ó, tem até estaca de espinho. A bancada a gente precisa de quê? Bancada de trabalho pra abrigo. Fazer uma base. A gente precisa disso aqui, ó. Placa de circuito. Eu não sei. Eu acho que eu vou ganhar uma placa desse circuito lá em cima quando eu for lá. Vamos lá em cima ali. Vamos ver se a gente consegue passar aqui. Esse bicho aqui vai ser chato, mano. Você consegue acertar ele? Não, não consigo. Ó, é dois, hein? Ai! Caramba, desgraçado, mano. Me envenenou ainda, ó. Miserável. Ó, pra moitinha e segura. Ah, aquilo ali é a planta que eu preciso. Maravilha. Provavelmente eu posso fazer... Antídoto com isso daqui, hein? Ó, peguei a maçãzinha. A gente pode tentar eliminar isso aqui tudo, mano. Vamos, vamos. Isso. O bicho tá brabo pra raça ali, mano. Me dá uma guspida, maldito. Ai! Da hora, mano. Cara, gasta flecha pra caramba, mano. Vem cá, amigo. Isso. Olha. Desgraçado. Vamos, 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 vem. Olha. Não. Cara, tem um buraco ali e vai sair no monte. Não tem como. Vou deixar isso por depois. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos tentar. Cara, não tem como, mano. Cara, eu vou ter que destruir aquilo ali, mano. E se eu tentar dar a volta aqui? Longe pra caramba. Vamos ver o seguinte. Vamos fazer o que a missão tá mandando ali. Plante uma madeira. Arbusto de bagas. Opa, peraí. Deixa eu ver uma coisa aqui. Plantar. Vamos ver aqui. Semente. Semente de bagas. Vamos ver o seguinte. Vamos aqui pra perto da base. Cara, tá longe pra caramba. Tô achando que tá perto, mano. Não tá perto, não. Vamos fazer o seguinte. Vamos plantar aqui, perto aqui. Ó. Aqui. Pronto. Nice. Plantado. Bom, o jogo tá ali ensinando como que faz pra jogar, né? É. Faça uma bancada de trabalho simples de qualquer material. Construa uma fogueira. Fogueira a gente já pode fabricar uma. Vamos fazer uma bancada e construir uma fogueira. Mas antes, vamos fazer o seguinte. Esse personagem aqui, eu acho que ele meio que repara os meus itens, né? Eu não vou reparar nada. Eu vou ver aonde que eu vou fazer uma base. Mapa. Eu acho que eu posso fazer uma base por aqui mesmo, mano. Podia fazer aqui dentro, hein? Tem ataques e invasões. Então, eu tenho que ficar esperto, mano. Deixa eu ver uma coisa aqui. Cara, eu poderia usar esse próprio lugar aqui. Pra poder fazer isso, mano. Fazer aqui de dentro, aqui um quadradão aqui. Uma base por aqui, né? Não sei. Vamos ver o que eu vou fazer. Eu acho que tem como eu remover as coisas, né? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar uma fogueira aqui. Pronto. Queime qualquer árvore com uma tocha de mão e pegue cinzas. Cara, que interessante, hein? Tá ensinando, hein? Tocha de mão. Fabricar mais uma. Não estaca, não? Não, não estaca. Então, fica aqui. Vamos lá. Vamos queimar essa árvore aqui. Ah, esse cara vai pegar fogo em tudo aqui, mano. Eita, lasqueira. Tô pegando fogo. Cadê a água? Caramba, mano. Olha só aqui, cara. Que doideira. Vamos ver se eu ia queimar ela inteira. Cozinhe uma comida na fogueira. Vamos ver aqui. O que a gente pode cozinhar? A gente elimina um bicho ali, né? Deixa eu ver. Órgãos nojento. Ó, interessante, hein? Pronto. Coloca aqui. Vou comer. Cozinho aqui, refeição, hein? Um fogão. Isso não é agora. Vamos comer aqui. Pronto. Saciou aqui, ó. Mas tá dando náuseas. Nossa, que doideira, mano. Usa o portal. Ok, esquece só pra depois... É, só depois a gente faz isso. Mas vamos ver aqui primeiro. Faço uma vara de pescar. Use cinza e grama para fazer uma pomada curativa. É... Pressione C para artesanato. Cara, pomada curativa. Olha só. Faz com cinza e grama. Interessante. Vamos lá. Vamos usar aqui. Eu já peguei fogo mesmo. Oh, nice. Pronto. Faço uma bancada de trabalho simples de qualquer material. Cara, não tem bancada de trabalho aqui. Precisa de... Isso daqui. Isso que é barra. Cara, não tem uma bancada de madeira, não, cara? Bancada de ouro. Cara, vou ter que achar essa bagaça aqui. Placa de circuito. Então, isso aqui não dá pra fazer agora. A não ser que eu for aqui dentro, mano. Mas eu tô com medo, hein? Aqui dentro aqui eu acho que é perigoso, hein? Ó. Atenção. Você está entrando em níveis de subsolo. De 1 a 4. Cheios de fungos letais. Crie a agulha de adaptabilidade ambiental B1-3 através da bancada de química. Desbloqueado no laboratório e chip. E use-o para ganhar imunidade permanente dos danos ambientais. Você morrerá em questão de segundos. Se você tem certeza que ainda... Não, não quero, não. Não quero, amigo. Você é louco. Não tem como. Vamos ter que ir lá no laboratório. Conversar com o camaradinha sinistro lá. Vamos lá no laboratório. Usar o teleporte aqui. E ir. Vamos conversar com o camarada lá. Que a gente aprendeu bastante coisa lá. E lá também eu posso comprar algumas coisas. Ou vender, né? Ativa o portal aqui, ó. Nice. Hula de gramas. Aqui tem umas armaduras aqui, ó. O cara parecendo coringa, mano. Metal Skip. Quem é você? Me desculpe. WM69 me pediu para vir aqui. Eu não sei quem sou eu. Acabei de acordar de uma cápsula. Onde está o Danny? Você ouviu? Porque você está segurando o cartão-chave dela. Danny foi sequestrado pelo MECO. WM69 me deu um cartão da chave dela. E ele disse que eu poderia trocar alguns suprimentos com você. Bom, bati um papinho com ele aqui. E ele tem aqui. Vender suprimentos. Conversar sobre o motor da espaçonave. E tem que sair. Aqui a missão é... Encontre aldeias infectadas na superfície. E derrote parasitantes mutantes uma vez. Bom, é o seguinte. Quando a vez que quiser comprar alguma coisa, eu venho aqui. Venho nele. E ele vende bastante coisas aqui. Na verdade, se eu tivesse vindo antes, eu poderia até comprar alguma coisinha dele aqui. Tem uns 110. Nem precisava ter fabricado. Mas é bom que eu aprendi, né? E o que me parece, não tem tanta coisa assim também não. Tem bagas. Órgãos nojentos assados. Biscoito comprimido. Para que serve isso daqui? E bandagem. Tudo volta a energia. É provável. E mata a fome e sede. Deixa eu ver isso daqui. O que é? Hum, bancada de trabalho. Cara, tem um montão de coisas para aprender aqui, mano. Nossa. Olha aqui. Para ser desbloqueado, cara. E aqui? Réplica. Bárbaro. Múmia. Criar réplica. Olha, eu posso criar uma réplica minha? Será que é isso? Replicados de modo genético insuficiente. Você pode obter caixa de réplica de modo. Será que é isso, cara? Tempo de resfriamento. 23h42. Mãe, que doideira isso aqui, mano. Módulos genéticos. Parece que tem bastante coisa no jogo, tá? Caramba. E isso daqui? É uma cama para dormir, né? Ah, isso aqui volta a minha energia? Eu acho que é isso mesmo. Opa. E aqui embaixo? Não posso passar. Provavelmente essas coisas aqui eu vou usar mais para frente. O que é isso daqui? Pedra de pirata da fenda. Pedra de pirata da fenda. Ao consumir, você soltará para a fenda e será teletransportado para o seu último ponto de renascimento. Ó, isso aqui é importante, né? Mas custa caro para a raça. 160k. Carne de monstro. O que é isso daqui? Lã. Ah, o item que eu preciso aqui, ó. Placa de circuito. Cara, 3, 6. Quanto que é para poder fabricar? A bancada. Duas. Vou comprar. Ih, rapaz. Lá as coisas só tem uma, mano. Bom, pelo menos já conseguimos uma, né? E isso daqui? Essa armadura aqui parece ser interessante, hein? Defesa 4, resistência a pancadas aumentada em 50%. Reduz danos de ataque à distância e defesa mais 15%. Boa, esse aqui, hein? Ele não vai vender mais. Aqui é só suprimento. Então, vamos voltar aqui. Aqui é o laboratório de skip. Base, superfície. Aqui tem um outro lugar para ele. Desabitada, mano. Mar desconhecido. Ó, interessante. Tem outro local para ele, hein? Pronto. O que eu vou ter que fazer agora? Explorar o mundo para conseguir mais um circuito para eu poder fazer essa bancada. A não ser que ele venda aqui. Não, ele não vende, não. Ele que não vende. Mas, enfim. É isso aí. Bom, vamos comer aqui. Ó, estou com fome. Estava, né? Nice. Bom, então é isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui. Obrigado por assistir. Tamo junto. Fui.